Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e não deixe de conferir o nosso site futura.org.br para você saber todas as novidades sobre a nossa programação. Comer, rezar e amar. Para muita gente essas três palavras significam o que é fundamental na vida e esse é também o nome de um livro que vendeu mais de 4 milhões de exemplares mundo afora e até inspirou um filme com o mesmo nome, protagonizado pela atriz Julia Roberts. Mas tem um verbo que poderia ser acrescentado para deixar ainda mais gente feliz, viajar. E existe um grupo de brasileiros que tem descoberto cada vez mais os prazeres das viagens. Os turistas com mais de 60 anos fazem mais de 18 milhões de viagens ao ano dentro do Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, esse número é 11% maior do que 5 anos atrás. Uma das explicações é o aumento da expectativa de vida do brasileiro que sobe ano a ano e chegou aí aos 75 anos, segundo o IBGE. E outro fator importante é a renda. Ao todo, 7 em cada 10 idosos no Brasil têm independência financeira e eles representam 20% do poder de compra no país. Então, para falar mais sobre esse assunto no programa de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o Giancarlo Valias. Ele é sócio da Operadora de Turismo Ventura. Tudo bem, Giancarlo? Bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Dulce Campos, que é bibliotecária aposentada e que adora viajar. Tudo bem, Dulce? Bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente também. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar o nosso bate-papo. E já começo aqui perguntando para a Dulce. Dulce, qual foi sua última viagem? Minha última viagem foi para Bariloche, com minha nora e meus netos. Bariloche na Argentina, curtiu um friozinho na neve. Na neve. Eu já conhecia Bariloche, mas nunca tinha visto neve assim pegar. E como é que foi essa experiência? Foi fantástico. E com meus netos pequenininhos, foi muito gostoso. A gente que nasce num país tropical, com esse calor o tempo todo, quando tem uma geada ali, você já acha que aquilo ali é o máximo de neve que você vai chegar na vida, mas quando chega pegar naquela neve branca, você tem uma experiência... É. É um gelo diferente. Muito interessante mesmo. Me fala, de onde é que vem essa paixão por viajar? Não sei. Eu gosto de gente e gosto de conhecer o mundo. Sempre gostei de viajar. Comecei com meu irmão em 1972. Fui de carro para a Argentina, para Córdoba. E gostei desse tipo de viagem. Apesar de que depois já fiz outros tipos e continuo gostando muito. Vou perguntar mais sobre essas viagens daqui a pouquinho, porque outro apaixonado por viagens que está aqui com a gente é o Giancarlo, que trabalha no setor de turismo. E você, Giancarlo, a paixão foi tanta que resolveu trabalhar com viagens também. Isso já são 18 anos trabalhando. Nossa empresa tem 22 anos. Eu entrei por um acaso e nunca mais saí. E realmente, acho que essa questão, a busca por novas experiências, por novos lugares, novas histórias, ela nos move mesmo. É o que a gente tem em comum. E realmente, acho que o quarto verbo ali realmente falta da sua vida. Que é o viajar, né? Sem dúvida. Recentemente até foi divulgado uma pesquisa feita na Inglaterra que comprovou, de certa forma, que a felicidade está muito mais relacionada a experiências do que a patrimônio. Ou seja, quem viaja, conhece mais gente, conhece mais lugares, modos de vida e culturas diferentes. Com certeza aí tem muito mais história para contar e bagagem cultural. Então, de certa forma, acaba se tornando até mais feliz, se é que é possível mesurar aí o que é felicidade, né? Mas eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Jorge Irnes. Ele é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio de Janeiro. Jorge, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem. As suas ordens. Bom, a gente falava aqui um pouquinho sobre essa paixão por viajar. Você também se dedica a esse tema. Com certeza mais um apaixonado de viagens, como todos nós aqui no estúdio. Agora, eu sei que o Ministério do Turismo criou um programa Viaja Mais Melhor Idade para incentivar os brasileiros a viajarem pelo país. E eu quero saber como funciona essa iniciativa junto às operadoras de turismo, Jorge. Bom, isso são, na realidade, várias agências de viagens que se cadastraram, junto ao Ministério do Turismo, para oferecer esse tipo de produtos. Aqui, na realidade, são em 22 estados, são 86 destinos e sempre tem o desconto que é, no mínimo, aproximadamente 20% ou mais. E funciona direitinho. Os principais pontos, vamos dizer assim, de visitação são, normalmente, o Nordeste, principalmente Natal, Fortaleza, mas também Salvador, Maceió, mas principalmente também a Serra Gaúcha, Caldas Novas, que é muito interessante. E Foz do Iguaçu sempre está também incluído nesses pacotes. Mas o mais importante é que essas pessoas, elas têm tempo, a grande vantagem delas sobre os outros é que eles têm mais tempo que nós, que eu, por exemplo, de 68. Eu já estou na terceira idade também. Que podem viajar a qualquer data, ou seja, preferencialmente na baixa temporada, quando as passagens são muito mais baratas, os hotéis também são muito mais baratos. Então, essa é a grande vantagem sobre as outras pessoas que são mais novas. Bom, e segundo os dados da BAV, que você passou para a gente, Jorge, essas pessoas com mais de 60 anos representam em 15% dos pacotes turísticos vendidos no Brasil, tanto para destinos nacionais e internacionais. Você falou um pouquinho sobre o período do ano que eles viajam, mas é possível traçar um perfil desse viajante com mais de 60 anos? É, eu também completei com isso, porque parece que 15% é pouco, porque na realidade, essas pessoas, eles também não viajam tão somente com pacotes turísticos para a terceira idade. Mas, sim, eles viajam, tem muitas viagens que são os familiares. Eu, por exemplo, agora em julho, vou ser o figado, que já prometi. Eu tenho 68, minha mulher é 62, os avós levando os netos e os filhos para a Disney. Então, o que acontece é que existe um mix, na realidade, como informei, onde você vai ter pessoas mais velhas, mais jovens, viajando juntas. E aí não dá para detectar exatamente, mas com certeza as pessoas com mais de 60, eles têm mais tempo, mais dinheiro, como aconteceu, vamos dizer, quando você olha para os turistas americanos, a grande maioria é exatamente terceira idade, porque eles têm tempo, dinheiro e podem viajar e fazem exatamente as viagens que eles gostariam de fazer. Agora, é importante também frisar de que essas pessoas, eles têm uma preferência, vamos dizer, de visitações. Essas pessoas, às vezes, procuram mais história, mais cultura, muitos deles gastronomia. E hoje virou moda a visitação, inclusive, de vinícolas na França, na Toscana, no Brasil, naquela parte serrana. E, principalmente, inclusive, Mendoza, está vendendo ouro junto com o Chile. Eles têm outros tipos de necessidades, mas eles viajam com grupos fechados ou, então, personalizados. É importante também dizer que as pessoas que vão viajar pela primeira vez de terceira idade, ou, então, viajaram muito pouco ou querem ser, vamos dizer assim, mais tratados, mais mimados, essas pessoas, eu sempre aconselho viajarem em grupo. Porque existem grupos de brasileiros viajando com guia brasileira desde o Brasil, onde eles terão toda uma assistência que eles precisam. Sem dúvida. Jorge, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, que você está falando dessas necessidades. Eu quero ouvir da Dulce aqui o que ela leva em consideração na hora de escolher uma viagem. Esses grupos que ele apresenta, muitas vezes, não são a sua primeira opção, Dulce. Segunda ou terceira? Segunda ou terceira? Você prefere viajar sozinha, que é uma outra modalidade de viagem também. Mas o que você leva em consideração na hora de escolher? Mas eu faço de qualquer tipo. De qualquer tipo? É. O importante é viajar. É. Mas o que você leva em consideração na hora de escolher, principalmente, um destino, as condições da viagem, do local que você vai? Conta pra gente. É, lugares muito difíceis, tipo Índia, eu prefiro ir numa excursão. Eu fui pro leste europeu numa excursão. Fui com a minha irmã, fizemos a viagem de ônibus. Mas eu gosto também de ir pra Paris sozinha, fico num albergue. Pra mim é mais... é tão interessante quanto, mas de outra maneira. Normalmente, ficar em albergue, o imaginário é que é um espaço onde o jovem, com um pequeno orçamento, viaja com seu mochilão nas costas, mas não se restringe ao jovem. Não, é ótimo pro idoso viajar e ir pra albergue, porque eles cuidam muito da gente. Aí as pessoas ficam, ai, mas eu não quero dormir no beliche de cima. Dificilmente você vai ficar na cama de cima. Eles sempre te oferecem a de baixo, sabe? Ajudam a carregar a mala, porque tem sempre escada. Eu ainda não tô muito ruim, dá pra eu subir as escadas, subir os mochilão, não tem muito problema. Eu acho que... eu não sei, depende de onde você quer ir. Mas isso é importante também você pesquisar antes, né? Não, eu faço... De se jogar com uma viagem assim, sem conhecer... Não, eu faço três viagens. Então diga pra gente. Uma antes, estudando tudo, compro livro, estudo como vou, onde vou, reservando hotel, reservo albergue, a segunda parte é viajando e a terceira é passando a linha pro meu diário e é consolidando a memória. Revivendo aquela experiência. Revivendo tudo de novo. Isso depois que você volta ou ao longo da viagem? Ao longo da viagem eu faço o diário e depois eu transcrevo, boto no computador. Eu tenho já um volume assim. Muito bacana. Eu acho que essa importante experiência também de reviver e você conseguir aí olhar pra trás e perceber todas as experiências bacanas que você passou ao longo desse tempo da viagem, né? Agora, Giancarlo, você que trabalha também como operador de turismo, as necessidades de quem tem mais de 60 anos são diferentes. Por exemplo, uma família com 4, 5 membros ou um jovem ou um casal também com uma idade mais baixa. Então o que esse viajante precisa? A gente vinha conversando um pouquinho antes, eu e a Dulce, sobre... São pessoas muito interessadas. Então tem mesmo esse estudo prévio do que quer fazer e é um público muito tranquilo de atender, se você sabe avaliar as necessidades corretas. A gente procura, assim como o Jorge falou, trazer destinos que são interessantes, não só nos padrões. Dentro do Brasil ele citou alguns, Caldas Novas, Foz do Iguaçu, mas nossa característica é trazer um pouco mais pra experiência. Então, Chapada Diamantina, onde todo mundo acha que é um roteiro de caminhada, é um track... E acesso difícil, né? Que já tem dificuldade de locomoção. Não é, não é. Tem que desmistificar. Definitivamente. E é isso que a gente busca. Essas pessoas que não vão fazer tudo sozinha, querem uma orientação, um acompanhamento de guia, alguém que estudou a situação ali do roteiro, estudou o destino e vai propor alguma coisa específica voltada pra esse público. Como? Com caminhadas mais leves um pouquinho, mas a gente procura sempre levá-los nos principais atrativos, com um roteiro um pouco mais leve, mais tranquilo. Avaliando as necessidades, a questão pra Dulce não, que vai até na beliche de cima, mas a gente toma o cuidado, por exemplo, de reservar quartos térreos no térreo do hotel, se preocupa com a alimentação, toda a documentação de viagem. Então, hoje ainda existe uma insegurança muito grande de muitas pessoas, que mais uma vez não é o caso dela. Mas a gente entra nesse cenário pra poder atender. A gente sabe aí que por muito tempo, a dificuldade financeira do país principalmente impedia que muitas famílias viajassem. Agora, como eu já disse no início do programa, a expectativa de vida do brasileiro crescendo, chegando aí a mais de 75 anos. Então, o brasileiro agora, após a aposentadoria, já começa a se sentir mais tranquilo pra poder curtir mais, aproveitar a vida e viajar. Por que não? Mas pra muitos, é das primeiras experiências de tirar férias, de poder viajar. Então, por ser uma experiência inicial, muitas vezes é importante ter o auxílio de quem já trabalha com essa área e tá mais preparado. Agora, eu quero voltar a chamar o Jorge, que falava com a gente aí, aqui sobre esses dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens. Jorge, a gente sabe que esse mercado tem crescido bastante. De que forma, então, é importante capacitar, como a gente tá dizendo aqui, quem trabalha com turismo pra também receber o idoso ou a pessoa com mais de 60 anos na hora de preparar uma viagem? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o futuro também está em cima, exatamente, de nós, terceira idade, que temos, vamos dizer, tempo pra fazer. Temos, inclusive, o dinheiro pra gastar. E como o Carlos falou, a gente precisa primeiro traçar um perfil pra quem estamos vendendo aquele determinado produto, aquele determinado destino, né? E preparar também a hotelaria, inclusive, pra informá-los de que realmente não adianta você botar num hotel que tem 10 andares e não tem elevador, né? E a Dulce, como eu disse no começo, ela é um mix. Ela viaja sozinha porque já tem uma experiência bastante grande, né? Quer dizer, ela vai sozinha pra Paris, vai sozinha pra Portugal, porque ela já tem, vamos dizer, já é um expert de viagem, de certa forma. Agora, em compensação, tem destinos, como ela disse, que são as cidades imperiais, tipo Viana, Budapest, Praga ou Polônia, que ela deve ter feito, Leste Europeu, lá não tem como você viajar sozinho. Realmente, em grupo, sempre é o mais tranquilo por causa do idioma, por causa da facilidade de locomoção, né? E, principalmente, com grupo fechado ou em espanhol ou com guias falando em português, né? Agora, também gostaria de dizer que 54% foi levantamento do Ministério do Turismo e da FGV, e que 54% preferem viajar em 2015 pelo Brasil, e só 14% para o exterior neste momento, né? E a maioria da terceira idade, na realidade, utiliza-se de avião, né? Muito poucos utilizam automóvel, e, principalmente, 70% utilizam hotel ou pousadas, ou, como a Luz falou, os albergues. E, mais um detalhe importante que eu esqueci, além de termos, nesse programa, vamos dizer, do Viaja Mais Melhor Dade, do Instituto Turismo, além de ser, no mínimo, mais barato, 20%, também existe um financiamento específico para isso. Ou seja, qualquer pessoa de necessidade poderá, hoje em dia, fazer a sua viagem. Porque viajar é a melhor coisa do mundo. Sem dúvida. O Jorge citou esse programa do Governo Federal, eu aproveito para mostrar para você de casa o site, é muito fácil, viajamais.gov.br, você consegue acessar aí. Se você colocar ainda no site barra VM, é, melhoridade já tem aqui, inclusive, as ofertas, nessa aba em azul que eu estou circulando aqui para você. Tem um vídeo explicando um pouco mais sobre o programa, e aqui você pode escolher o destino, o período, a empresa que você já tiver aí, por acaso, alguma referência da agência que você quer buscar, ou você pode procurar aqui e o próprio site vai mostrar para você de onde você estiver a forma mais acessível. Aqui embaixo, ó, tem os descontos de 15%, férias sustentáveis, Porto Seguro, na Bahia, com 25% de desconto, Foz do Iguaçu, 35%, e assim vai, aqui até você consegue fazer uma busca muito bacana aí, Maceió, olha só essa praia que maravilha. Imagina estar lá agora, com esse solzinho, pegando uma praia. É bom sonhar um pouco, né? Agora, diga lá, Jorge. Só para completar, é muito importante que as pessoas de terceira idade procurem uma agência de viagem, e que saibam de que agência de viagem não cobra mais caro, não, porque as pessoas têm, às vezes, a ideia de que, como é uma empresa que agência de viagem vai cobrar mais caro, numa agência de viagem, ela sempre vai viajar mais barato, ou, no mínimo, o mesmo que pagaria se comprasse direto. A gente não tem uma taxa de sobretaxa sobre as viagens, e a segurança que essa pessoa vai ter para viajar através de uma agência, o Carlos pode confirmar isso, é outra coisa, porque são as dicas que valem dinheiro, são as companhias aéreas que você vai escolher, a hospedagem que você vai escolher, quer dizer, porque o que nós queremos é exatamente oferecer comodidade, segurança, inclusive uma grande operadora, não sei se devo dizer o nome, acho que não, ela criou um programa de viajando brasileiro pelo mundo, chamado Slow Travel, ou seja, viagens exatamente mais tranquilas para que as pessoas fiquem quatro, cinco dias em cada cidade, em vez de ficar dois, três, vai correndo, né? Então, bem, realmente, todos nós estamos preocupados e vamos procurando exatamente a terceira idade que tem esse tempo e tem essa parte econômica bastante interessante. Sem dúvida. Jorge, muito obrigado pela participação aqui do Conexão, a gente já está chegando na reta final do programa. Agradeço muito essas informações que abrilhantaram o nosso programa de hoje. Obrigado e um abraço para você. Outro grande, Cristiano, muito obrigado, um abraço para a Dulce e para o Carlos. Podem chamar quando precisarem, tchau. Chamaremos, pode deixar. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa também o site da BAV, que é essa associação aí das agências de viagem aqui do Rio, para você ter outras informações também sobre essa organização. Dulce, o Jorge falava um pouquinho sobre essa questão do mito de que agências cobram mais caras, você que faz viagens em todas as modalidades, o que sai mais barato, faz muita diferença viajar sozinha ou por conta ou por agência? Não faz. Eu, por exemplo, eu compro passagem geralmente por agência de viagem, a não ser no albergue que a agência de viagem é mais difícil de fazer, mas já fizeram para mim. E para mim é indiferente, é indiferente. Hotel é bom você reservar por eles, por agência. Às vezes até consegue um desconto maior. É, é, é. Eu acho que mais do que não só o desconto, não só a equivalência de preços, mas a experiência mesmo. É. Como o Jorge disse, as dicas, né, que a pessoa que tem experiência de viajar, de vender viagens, isso vai fazer diferença. Sem dúvida, isso é o mais importante. Quando você chega numa agência de viagem, você está falando com pessoas que sabem, que conhecem. E quando você viaja, você geralmente vai para um destino que você não conhece. Porque se você vai de novo, não importa. Ela citou Índia, por exemplo, e a gente opera, mas a gente já levou nosso grupo, é um projeto que se chama Velhinho é a Mãe. Que foi, esse nome foi dado em um dos nossos grupos, um jornalista que estava acompanhando, falou, ó, quero um grito de guerra. E aí saiu o Velhinho é a Mãe e isso saiu na capa de um jornal. A gente adotou o nome e criou o projeto. Então ele acontece cinco, seis vezes ao ano. E a gente busca também, além dos destinos mais tradicionais de Brasil, voltado para ecoturismo, para turismo de experiência, locais mais exóticos. Então um exemplo clássico é o Irã. Nós temos viagens regulares para o Irã. Que tem uma cultura riquíssima e que muita gente tem medo de até lá por conta dos conflitos do Oriente Médio. É super difícil organizar a viagem em si, até na questão do idioma. Mas é um país que recebe extremamente bem. Depois que você está no país, você praticamente não ouve falar de guerra, nada disso. É importante não confundir aí Estado Islâmico e Irã, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles fazem muito esforço para se mostrar receptivos. Então assim, é uma... O iraniano tem um carisma muito forte, é um povo muito receptivo. Agora imagine sozinho, não é legal. Então sai o Guia Brasileiro, a gente já estuda os hotéis, estuda o roteiro e leva. Assim como outras opções. Agora você falou sobre esse preparo e a Dulce também dizia aqui que pesquisa muito antes de viajar. Esse público é mais exigente por ter mais esse tempo também de fazer pesquisa, é mais CDF ali de ficar buscando informações, ele acaba cobrando mais do Guia e da agência? A gente tem que estar preparado para esse atendimento. Porque além das especificidades do tipo de público, eles têm muita informação. Têm esse tempo livre, estudam e questionam. E é ótimo isso, porque a gente constrói junto, aprende também. Eles têm muito mais experiência do que a gente. Mas a gente busca, conhece o destino antes, elabora o roteiro dentro daquele destino específico para esse público. Muito bem. Se você quer saber mais também sobre os roteiros aí do grupo Velhinho é a Mãe, vou colocar o site para você na tela aí, venturas.com.br. Aqui tem várias fotos que também dá muita vontade de sair correndo daqui, pegar um avião e conhecer esses destinos todos. Aqui olha quanto local bacana tem no mundo aí para você conhecer. Se você não está com férias planejadas, começa agora aí, faz de repente um pequeno investimento, junta uma graninha ao longo de um ano aí para o ano que vem, quem sabe, você viajar. A gente sabe que esse ano a gente está com dificuldades na economia, o dólar está alto aí, já passou dos três reais. Mas quem sabe a nossa economia acaba voltando aí, mas um momento mais tranquilo. E você pode fazer uma viagem a longa distância aí e conhecer tantos locais bacanas que tem aí pelo mundo afora. A gente está quase chegando ao fimzinho, eu queria antes ouvir a Dulce. Primeiramente, a próxima viagem Dulce é para onde? Já sabe? Eu estou pensando no fim do ano de ir para a Turquia. Turquia, Istambul. E ir para o lado de lá que eu ainda não fui. Muito bacana. E agora sim, para quem está assistindo a gente, tem mais de 60 anos, tem muito público que acompanha aqui a Conexão Futura nesse horário. E quem está pensando em viajar, está com um pouco de medo, quais dicas você que é uma viajante experiente pode dar? Para quem está começando agora a se aventurar. Você diz de lugares? Não, dicas na verdade eu acho que para o viajante ir de lugares também. Eu acho que a coisa mais importante a fazer, primeiro você estuda. Saber para onde você está indo. Você tem que saber para onde você vai, estudar sobre o lugar, porque assim você já vai conferindo, ticando, isso eu já vi, isso eu já vi. E você sabe o que você precisa ver, você já ganha tempo. Uma agência de viagem é muito bom. Ser amiga da agência de viagem é muito melhor ainda. E milhagem, né? Milhagem é muito importante. Ajuda também a cobrir os custos. A terceira idade usar muito milhagem. Fica a dica, né? Quem tem um cartão de crédito aí, normalmente tem um programa de pontos que você pode transformar em milhas de passagens aéreas. Muita gente acaba nem utilizando esse recurso, então fique ligado aí se você tem um cartão de crédito. Liga lá para o banco, vê se você não tem umas milhas aí para acabar cobrindo a viagem nas próximas férias. Por agora a gente já está com o tempo estourado. Então, Giancarlo, obrigado pela presença. Dulce, também foi um prazer conversar com vocês hoje. Obrigado.